Música Boa noite, estamos iniciando mais um TVB Entrevista Especial, hoje, aqui de Brasília, o Palácio do Planalto, onde, você sabe, acontecem as maiores decisões deste país, local em que trabalha a presidenta Dilma Rousseff e onde as principais personalidades desse Brasil e agora do mundo frequentam nas suas salas, nos seus corredores, para encontrar soluções, sugerir novas opções e, nesse momento, nós estamos aqui no gabinete de uma mulher igualmente importante, talvez, de Santa Catarina, hoje, sem sombra de dúvida, a mais importante no mundo político, a ministra Ideli Salvati, que é a nossa convidada do programa especial de hoje. Boa noite, ministra. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui. Eu fico honrado por essa hora abrir as portas do seu gabinete, que a gente possa estar aqui conversando um pouquinho. Aliás, Sérgio, para matar saudades, né? Porque nós convivemos lá na Assembleia Legislativa, né? E eu tenho muita saudade daquele período, que realmente foi um período muito intenso de atividade política e, em alguns momentos, a gente esteve em posições, eu diria, opostas, mais duras, difíceis, mas eu quero lhe dizer que aprendi a lhe respeitar muito, muito. Pela firmeza, pela clareza, pela cordialidade no trato, né? E pela absoluta seriedade e responsabilidade com que você conduzia a tarefa, né? Você liderava, né? Trabalhava ali um pouco nessa condição de liderar a bancada do governo, né? Eu até quero também fazer esse registro. É claro que tudo que a ministra aqui acrescenta é fruto da sua bondade que tem, né? Da sua capacidade articular. Não é à toa que a senhora hoje é uma das ministras mais importantes da República. Antes de a gente falar nessa questão do ministério, da sua chegada até aqui, muitas pessoas conhecem o seu nome, votaram na senhora, têm uma relação até de certa aproximação. Mas poucos conhecem bem a sua biografia. Iberi Salvat nasceu aonde? Como? Bom, eu vou completar 60 anos no dia 18 de março. Sou nascida em São Paulo, capital. Meu pai era comerciário, minha mãe, dona de casa costureira, se virava, né? Aquelas coisas de ajudar no orçamento. Morei em São Paulo até os 10 anos e depois fomos para o ABC, né? Em Santo André, onde foi um período difícil, porque era a época da ditadura militar, 68, ato institucional número 5, repressão. E eu acabei no movimento estudantil, né? Me envolvendo com a luta contra a ditadura, muito cedo, né? Eu comecei a participar com 16, 17 anos. Mas quem ele convidava nesse momento? Quem ele que puxava para esses tipos de movimento? Em primeiro lugar, eu... Era nato, seu? Sérgio, a minha família não tem ninguém mais da atividade política, tá? Não tem ninguém que tenha ocupado o cargo, que tenha sido parlamentar e tal. Eu considero que o que me levou a me envolver em termos de luta social, luta política, foi fundamentalmente o acesso à leitura. Eu lia compulsoriamente. Eu era, assim, uma leitura compulsiva. Eu chegava a ler 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Romance, ficção, biografia. Romance, ficção, literatura, biografia, era... Entende assim, eu era, assim... Fascinada. Até burro de remédio, daquele jeito. Era uma pessoa que... E da literatura, fundamentalmente, a sensibilidade para as questões sociais. E a época da ditadura, principalmente ali em Santo André, onde a gente tinha a oportunidade de conviver com o movimento social, movimento sindical, movimento de igreja, né? Por exemplo, eu... A minha primeira atividade foi... Numa das favelas de Santo André, com um grupo de padres franceses, que moravam já bastante tempo no Brasil, eles faziam alfabetização de adultos. Eu atuei, com 16 anos, alfabetizando adultos em favela. Certo. E aí, tudo isso foi sensibilizando para essa questão. E os padres já tinham essa consciência social? Já, já. Já eram quase que revolucionários. Então, eu tive oportunidade, né? De conviver, de me relacionar. Tanto que, o que acabou me trazendo a Joinville, né? Depois de ter passado por Curitiba, onde eu fiz a minha faculdade, né? Eu sou formada, sou licenciada em Física pela Universidade Federal do Paraná. E quando terminei o curso, eu e o meu, na minha época, né? Meu ex-marido, o Euridus Mescoloto, nós recebemos o convite para vir trabalhar, porque já desenvolvíamos trabalho também de pastorais, de comunidades eclesiais de base em Curitiba, recebemos o convite para vir morar em Joinville e poder atuar junto às comunidades de base ali da Cristo ressuscitado, né? No Guanabara. Então, a religião lhe trouxe para Joinville. É. O movimento religioso. O movimento religioso engajado nesta visão social, né? Então, nós viemos ali a trabalhar, na época, eram os dois, né? O padre Luiz e o padre João Fachin, né? E aí, nós nos engajamos, trabalhamos na comunidade, organização de pastoral operária, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos que existe até hoje em Joinville e foi criado na nossa época. Eu fui a primeira presidenta do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. profissionalmente, né, para sobreviver, o meu primeiro emprego em Joinville foi na prefeitura de Joinville, na Secretaria de Assistência Social, num local que hoje não existe mais, que era o Recanto dos Garotos. Eu fazia o acompanhamento dos meninos de rua, que eram recolhidos, o Recanto dos Garotos funcionava ali do lado do Hospital São José, né? E a gente fazia esse trabalho de acompanhamento, de recuperação desta gurizada. Que idade tu tinha na época? Ai, na época, meu Deus do céu, 76, 77... 20... É, né? Perto dos 30 anos. 28 anos, mais ou menos. Perto dos 30 anos, né? E foi dali, inclusive, desse trabalho lá no Recanto dos Garotos, que com o Chico, né? Que foi o Sindicato dos Servidores, Francisco, né, e tal, que a gente acabou elaborando o projeto do SERGE, do Centro de Educação da Juventude, né? Que é um dos programas que ainda a prefeitura de Joinville ainda executa até hoje. E eram os pioneiros no Estado. Se não foi o pioneiro. É, foi o pioneiro no Estado. Como o SERGE, né, o Centro de Educação e Recreação Infantil, também era pioneiro no Estado, era absolutamente, eu diria, revolucionário para a época. Nós tínhamos, né, foi uma convivência muito boa com a Rose, né, que era idealizadora e tal. Então foi um momento também muito... Eu fui funcionária do Pedro Ives, né? Fui funcionária depois do Luiz Henrique. Que era o prefeito à época, considerado o militar, né? Prefeito de Couturno. Aliás, foi muito interessante, porque o Moacir Pereira, quando fez o livro do Pedro Ives, ele me pediu para fazer um pequeno capítulo, né, da minha convivência, porque eu tinha tido a oportunidade de conviver com o Pedro Ives em duas oportunidades. Como funcionária na Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, que era absolutamente, entende, de esquerda, né, revolucionária, preocupada e assim... Questionadora. Questionadora e tal. E o Pedro Ivo apanhava. Ele era, nessas questões, ele era absolutamente, né, favorável. E teve episódios que a gente ficou sabendo, por exemplo, de época de prisão, Operação Barriga Verde, que ele ajudou, né, acolheu. Deu, né, guarida, né, a pessoas que foram presas, perseguidas, como foi o caso da Rose. E depois eu tive a oportunidade de conviver, né, com, aí como professora sindicalista, na época que o Pedro Ivo, governador, né, não queria negociar greve de jeito nenhum, cercamos o palácio, aí foi... Aí eu encontrei o coronel, né. Então, eu encontrei em Joinville o democrático, o preocupado com as questões sociais, e encontrei como governador, né, o rígido, que não... E a Ideli era a mesma. Não, a Ideli também não era a mesma. Aliás, muita gente pergunta isso, mas você era tão diferente. Gente, é óbvio, eu cumpri uma tarefa, eu cumpri um para o outro. Bom, aí você começou a vislumbrar o espaço político, o que era o movimento social, se transformou nesse espaço político. Qual foi o teu grande momento de mudança? O teu pulo para a política? Deixa eu falar, Sérgio, para mim, o período que eu morei em Joinville, né, ele foi fundamental para o que eu acabei me transformando e acabei, né, consolidando como pessoa, como figura política, como atuação e tal. Por que que Joinville foi tão importante para mim? Primeiro, porque eu tive a oportunidade, em nenhum outro momento da minha vida, eu tive a oportunidade de conviver com os mais humildes, buscando alternativas e soluções concretas para estas pessoas. Então, foi o momento onde eu tive a oportunidade de morar, entende, em um bairro muito pobre, onde a gente organizou, entende, e cuidou para poder resolver o problema do ônibus, problema da água, problema do posto de saúde, do esgoto, ou seja... Da polícia, falta de tubo. Aquilo que afeta o cotidiano das pessoas. E, nesta convivência, aprender o quanto que a população mais humilde, mais simples, ela é solidária. Solidária. A solidariedade não está, fundamentalmente, nas pessoas que têm muito. Ela está muito mais nas pessoas que têm pouco. É mais fácil ser solidário, entende, é mais comum você encontrar a solidariedade, o companheirismo, a preocupação com o outro, entende, nas pessoas mais humildes do que nas pessoas. Então, aquilo, para mim, foi... Divide-se o pouco que tem mais fácil do que não dividir o muito que poucos têm. Exatamente. Então, para mim, em termos da minha formação de, como é que eu vou dizer assim, de... Cidadã? De cidadã, de respeito, e aprender a conviver e aprender a respeitar e aprender a fazer com que aquilo que é negativo possa ser transformado a partir da organização, a partir do trabalho coletivo, num benefício. Então, Joinville, para mim, foi a minha grande universidade. Ministra, nós vamos dar um salto daqui a pouco para o comercial, mas você falou uma coisa que eu quero registrar. Você disse, e as pessoas disseram, poxa, Ideli, você mudou de um ponto para o outro nessa tua evolução, nessa tua caminhada política? E eu quero te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal, né? Hoje, as pessoas com quem eu encontro, dizem, poxa vida, como a Ideli está uma mulher bonita, né? O cabelo está diferente. O poder deixa as pessoas mais bonitas, Ideli? Olha, todo mundo diz que o poder é afrodisíaco. Em beleza. E é verdade, então? Eu acho que é um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vejo as fotografias antigas, acho que estão um pouquinho melhores. Daqui a pouquinho a gente volta. Ela vai falar, inclusive, qual é o cabeleireiro que ela frequenta. Bobagem. Mas a gente vai falar sobre coisas importantes e sérias para Itajaí e para Joinville. Em um instante só, eu já volto. Música Música De volta com o TVB Entrevista Especial, hoje sendo gravado aqui no gabinete da ministra Ideli Salvat, que fica no quarto andar do Palácio do Planalto. Logo abaixo fica o gabinete da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, é a primeira vez que, como jornalista ou como cidadão, eu chego até esse local com muita satisfação para encontrar uma mulher formada politicamente em Santa Catarina. Ministra, muitas pessoas sabem o que faz o ministro dos transportes, da agricultura, da saúde e da educação. Vamos ficar nesses quatro em primeiro momento. Mas o seu ministério poucas pessoas conhecem. E aqueles que sabem da importância têm dificuldades de explicar. O que faz o seu ministério? Bom, Sérgio, na realidade o nosso ministério tem uma tarefa direta com a presidência da república e em nome dela nós atuamos. A nossa tarefa está dividida em duas áreas. A primeira que é a relação do governo, da presidenta, com o Congresso Nacional. Para acompanhar a tramitação, aprovação das matérias, as negociações, porque o governo manda o projeto e normalmente o projeto é alterado, é modificado. Então, a minha tarefa é acompanhar toda esta relação com os partidos, com os líderes do Congresso Nacional, Câmara, Senado e o Congresso, que é a parte do orçamento, a parte financeira que o Congresso tem em responsabilidade com o país. Então, esta é uma das tarefas, que é uma tarefa bastante árdua, bastante complexa, pesada, concentrada em alguns dias, que são os dias que o Congresso funciona mais intensamente, que é terça, quarta e quinta, mas que nos ocupa toda semana, porque você tem que preparar, tem que organizar, fazer as reuniões, preparar as negociações. Então, é bastante, uma ocupação bastante intensa. E a outra tarefa é a parte de relação federativa. O Brasil é uma república federativa, que tem governo federal, governos estaduais e governos municipais. E há vários assuntos que são do interesse e são importantes para os três entes federados, que são de responsabilidade da presidência da república, do governo federal, e que a gente trabalha e atua, gerencia isto. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Magistério. Piso nacional do magistério. O governo federal praticamente não tem escolas de educação básica. A maior parte são as universidades. Temos os nossos institutos federais, as antigas escolas técnicas, que têm um pouco de ensino médio. Mas a maior parte dos professores que têm a determinação constitucional de ter um piso são da rede estadual e municipal. Sem dúvida. Então, nós temos uma lei que está em vigor. Vários estados não estão cumprindo. Santa Catarina disse que cumpre o sindicato, disse que não. Diz que não. A ministra tem posição sobre isso. Eu acho melhor a gente deixar isso para depois. Então, é o seguinte. Então, este é um típico assunto federativo. Porque a Constituição delegou ao governo federal determinar o valor do piso, foi feita uma negociação. Na época, ninguém contestou, nenhum governador contestou, nada, entendeu? Entrou em vigor e aí começaram a não cumprir. Então, agora nós temos que cuidar para que este assunto seja equacionado. E como é que se equaciona um problema com esta dimensão, ministra? Já há uma fórmula sendo elaborada? Já existe uma perspectiva de solução? É, nós vamos ter agora que fazer um trabalho. Porque na legislação que criou o piso, já contemplava complementos da União para o caso de estados que não tivessem condição com os seus recursos próprios. Certo. O caixa do tesouro dá o dinheiro que falta. De complementar. O problema que a gente começa a perceber cada vez mais, que o problema em alguns estados, mesmo que o governo federal queira dar, possa dar e queira dar, pela forma como os governos estaduais fizeram a sua política de funcionalismo, já está no limite da lei de responsabilidade fiscal. E por terem contemplado, de forma mais bem aquinhoada, determinadas carreiras, acaba não tendo margem para poder pagar melhor também os professores. Priorizou-se outras caminhadas, outras atividades. Outras atividades. Então, nós vamos ter, inclusive, e essa vai ser uma das minhas grandes tarefas agora, neste primeiro semestre, é tentar encontrar uma mesa de negociação, uma solução, uma tentativa de busca de solução. Os três nossos estados do sul têm esse problema? Tem. Rio Grande do Sul tem. Santa Catarina tem. Paraná tem. O mesmo problema em estados considerados... Diferenciado. Aliás, é muito interessante, porque quais foram os estados que, inclusive, entraram na justiça e depois perderam, que o Supremo deu, deu ganho de causa aos professores. Foram estados ricos. Não foi nenhum estado. Foi Santa Catarina, foi Minas. Não foi nenhum estado do Nordeste, por exemplo, nem do Norte. Não consigo agora me lembrar todos. A ministra disse que existem situações diferentes para Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Para não falar de Rio Grande e Paraná, já que a entrevista é para a emissora de Santa Catarina, qual o problema em Santa Catarina, ministra? Olha, pela negociação que foi feita durante a greve, eu acho que a gente conseguiu chegar a um meio termo, ou seja, pagar o piso. Agora vai ter que ter reajuste, agora, no mês de janeiro. Eu sei que o governador Colombo anda meio preocupado, porque já me ligou. Ele estabeleceu que apenas seria um 8% para todo mundo. Mas já está preocupado, então, ministra? Já está preocupado. Então, é o seguinte, pagar o piso sem fazer com que o restante da carreira, porque o piso é para quem tem ensino médio, né? Sim. O magistério. Então, você não pode pagar o mesmo salário para quem tem o segundo grau e para quem tem a faculdade já, o superior, para quem tem pós-graduação, para quem tem mestrado, doutorado. Então, na negociação, o sindicato conseguiu colocar uma... não como estava antes, mas conseguiu colocar uma distribuição para os demais níveis de qualificação. Então, nós vamos agora ter que acompanhar. Se for o caso, a senhora disse que o governo federal pode completar este valor. Para Santa Catarina isso também vale? A legislação permite isto, desde que o governo comprove que não tem o recurso... Dentro dos 25%? Dentro dos 25%. E aí, quando você vai ver, muito poucos estados, ou, eu diria, raríssimos estados, têm esta condição. Significa que o governo federal vai ter que, de um jeito ou de outro, colocar mais... Não, não é isso. Ao contrário? Ao contrário, Sérgio. O teto não é atingido. Entende, Sérgio? Porque é o seguinte, você tem um bolo cuja aplicação tem distorções, de tal forma que não permite pagar melhor aos professores. Sim. Vamos adiante. Isso é um assunto importante da sua pauta. Este é um dos assuntos típicos, entende? Por exemplo... Da relação federativa. Vou dar uma outra questão que nós acompanhamos aqui. A questão dos royalties. Tem uma discussão econômica. Enorme. Enorme e imensa. Mas a relação com os governadores, tanto os que estão em estados que têm produção de petróleo como que não estão, passam aqui por nós. A gente tem feito as conversas, tem trabalhado... Aí, neste caso, é um trabalho mais coordenado, porque a questão econômica é a que pesa, pelo Ministério da Fazenda. Mas a relação com os governadores e tal... Deixa eu fazer uma confidência. O ministro Mântega, a imprensa nacional divulgou que estaria saindo do governo para poder acompanhar o estado de saúde da sua esposa. Procede isso, ministro? Não, não procede em hipótese alguma. O ministro Mântega está com uma agenda com um pouco mais de flexibilidade, porque realmente ele tem que permanecer com um pouco mais de tempo em São Paulo, em alguns momentos, para acompanhar o tratamento da sua esposa, que é um câncer bastante delicado, agressivo. Mas, ali no Ministério da Fazenda, tem uma harmonia muito grande com o secretário executivo Barbossa. Então, eles trabalham muito parceiraço. A senhora fez esse apêndice aqui, já que a senhora fez o registro. A Dilma não abre mão do manteiguinho, como é que eu vou. O guidinho, aliás, ela chama ele de guidinho. Ah, é assim? É guidinho. Bom, eu vou continuar nessa questão do seu ministério, mas vou aproveitar de novo essa sua abertura na conversa, porque muito se fala sobre o seu estilo de trabalho e o estilo de trabalho da presidenta Dilma. A senadora Idelissa Alvácio foi uma mulher dura, combativa, tinha até um apelido. A presidenta Dilma se aproxima, no jargão popular, desse perfil, de uma mulher firme e forte. O que é verdade disso e o que é um pouco de fantasia, nos dois perfis? Sérgio, deixa eu dizer assim. As pessoas visualizam a atuação da gente numa circunstância, numa condição e transportam isto automaticamente para uma situação nova e diferente. Então, assim, quando eu assumi aqui a Secretaria de Relações Institucionais, principalmente porque a minha atuação parlamentar foi uma atuação muito dura, muito firme, eu tive que enfrentar cobras e lagartos para fazer a defesa da governabilidade. E outros bichos. E outros bichos. Cobras, lagartos e bichos piores. E, então, as pessoas imaginaram, não, não vai dar certo. Como é que a Idelissa lá, entende, com essa postura assim agressiva e tal, ela vai fazer a relação com o Congresso para aprovar matérias onde normalmente precisa negociar, precisa ter flexibilidade, precisa ceder aonde é possível, aonde não é possível estabelecer o limite. E eu quero lhe dizer que, ao final destes mais de seis meses, no Ministério, o resultado da aprovação demonstrou que, quando precisa bater, quando precisa ser firme, mas quando precisa negociar, quando precisa flexibilizar, a gente tem um entendimento claro do que é necessário. A presidenta, Sérgio, ela tem, primeiro lugar, que eu acho que isso é que deixa todos os ministros, todos, apavorados, é porque se tem alguém que sabe, milimetricamente, tudo que precisa e como deve ser feito, é ela. Por quê? Porque ela foi a grande coordenadora operacional dos oito anos, praticamente, do governo do presidente Lula. Então, assim, não tem área... No restaurante, na cozinha, ela tomava conta. Entende? Não tem área que ela não tenha o conhecimento detalhado. Então, não adianta querer enrolar, não adianta, entende? Tem que vir com a proposta clara, tem que vir com o número certo, tem que vir com o monitoramento, e ela é muito exigente, exigente. Mas, também, ela é muito justa. Dizem que ela não trabalha com papel nenhum, é verdade? Não, nada. Ministra? Nada. Como sua mesa aqui, limpa? Limpa. Limpa. Como é que ela guarda as coisas? Ela não tem uma anotação. Como? Eu tenho aqui já um bloquinho, já estou me perdendo no meu bloquinho e fico fazendo ideia, é o Brasil inteiro. Nada. É a habilidade natural que ela tem. Nada, certo. Nasceu com esse dom. E ela não é pega no contrapé? Por exemplo, falou uma coisa, depois esqueceu, a pessoa trocou, etc. Difícil? Difícil. Aliás, o contrapé é o nosso, sempre. O contrapé é o nosso, sempre. Ministro, a gente vai continuar conversando sobre também o papel do Senado, do Congresso Nacional, dos cobras e lagartos, que lá ainda devem existir, como é que a senhora está enfrentando atualmente, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, vamos falar também sobre as eleições municipais do nosso estado de Santa Catarina, como é que fica a relação do PT, com a qual a ministra é membro, e também dos outros partidos nesta grande coligação que ela administra aqui em Brasília. É um instante só, nós já voltamos. De volta com o TVBI Especial, que está sendo exibido na emissora de Joinville e também na emissora de Itajaí, para toda a região norte e nordeste de Santa Catarina, incluindo aí o nosso querido Vale do Rio Itajaí. Ministra Ideli, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre as suas atividades, a importância do seu ministério, os grandes desafios e relação com os governos de Estado e até os nossos municípios, mas a sua prova de fogo foi no ano passado, quando a presidenta Dilma encaminhou um projeto fundamental, segundo todos os analistas políticos e econômicos, que seria o que a oposição denominou de cheque em branco, 20% do orçamento que a presidenta pode gastar onde quiser. Vamos explicar um pouco como funciona isso, ministra, para as pessoas que estão em casa. Então tá, Luiz Sérgio Silva, em primeiro lugar, essa história de cheque em branco, gastar onde quiser, não existe. A DRU, a desvinculação das receitas da União, é um mecanismo fiscal, orçamentário, que já existe desde a época do Itamar Franco. Certo. Então o Itamar se utilizou deste mecanismo, o Fernando Henrique, o Luiz Inácio e agora a presidenta Dilma. Na realidade é o seguinte, nós temos, a Constituição estabelece percentuais obrigatórios de aplicação de recursos, né, em algumas áreas, tá. E, portanto, o dinheiro, por causa destes percentuais, se não tivesse a DRU, estes recursos ficam vinculados, ficam reservados. Só pode ser gasto naquilo. Só pode ser gasto naquilo. Como o povo conhece, dinheiro carimbado. Carimbado, certo. Então, o que é que significa isto? Se há uma necessidade, se tem um investimento importante, se tem uma crise onde você precisa remanejar, você não pode mexer naquele dinheiro, certo? Então, essa desvinculação, essa DRU, tira um quinto desse dinheiro que está carimbado. 20%. 20% para ser alocado em outras áreas. Que números são esses, ministra? O que estaria no orçamento, que vai entrar em vigor agora, né, que vai ser executado este ano, não chegaria a 70 bi. 70 bilhões. Bilhões, tá. Para mudar. Hã? Que pode ser movimentado. Só que é o seguinte, para onde vai este dinheiro que não vai ficar carimbado, ele não fica para a presidenta decidir. Ele é votado no orçamento. Então, no orçamento que foi para o Congresso apreciar, já estava lá especificado, daqueles 70 bi, quantos seriam aplicados em estradas, quantos seriam aplicados em moradia, quantos seriam aplicados nas outras áreas que não têm a vinculação. E o Congresso aprovou, portanto, não é cheque em branco, vai ser cobrado, monitorado, fiscalizado. Claro, é a linguagem que a oposição utilizou para poder vender a sua ideia. É, a ideia que eles que criaram a Dru, entendeu? Eles não usaram na época quando criaram, né? Mas, ministra, quando eu lhe perguntei, eu fiz uma afirmação, na verdade, que foi a sua prova de fogo. Foi. Muitas pessoas não acreditavam que, primeiro, a Dru pudesse passar nas condições de não haver emendas. Segundo, que se passar seria muito apertadinho. E aconteceu exatamente o contrário. Passou sem emendas e ainda com um quórum extraordinário. Foi isso, ministra? Foi, foi isso. Porque, na realidade, é uma emenda à Constituição. Emenda à Constituição tem uma tramitação totalmente diferente das outras matérias. Mais difícil. Prazos rígidos. O mesmo texto tem que ser votado idêntico, nas duas casas, para poder ser promulgado. Tem prazos, os famosos interstícios, né? Você vota o primeiro turno e tem que ter tantas sessões para... A oposição chegou a ir ao Supremo para impedir, né? Quando nós estávamos ainda na fase da Câmara, a gente tentou fazer uma possibilidade de quebra de interstício votando um requerimento e a oposição foi ao Supremo. Nós ficamos com receio, entende? Do Supremo parar tudo e aí seguimos o regimento e conseguimos votar, né? Conseguimos votar dentro do prazo, que permitiu, inclusive, porque se nós não aprovássemos e promulgássemos a DRU, nós não poderíamos votar o orçamento. Certo. Porque senão, aquela proposta onde já tinha aquele 70 bi remanejado, ele teria que... Retornar. Retornar. Entende? E aí, como é que você ia segurar pagamento disso, pagamento daquilo, investimento, entende? Teria que fazer. Na verdade, teria que ser elaborado um novo orçamento. E esse placar tão elástico foi mérito da ministra ou foi uma circunstância especial? E a segunda pergunta, na sequência. Muito falou-se também de liberação de emendas parlamentares, vinculando-se as duas coisas. O que de fato aconteceu, ministra? Olha, Luiz Sérgio, em primeiro lugar, eu tive uma ajuda fundamental das lideranças. As lideranças dos partidos foram parceiras. Foram, entende? A gente combinou a estratégia, fez, cumpriu, precisava dar quórum, entende? Segundas e sextas-feiras, nós conseguimos, entende? Os parlamentares escalados vieram, cumpriram. Então, eu tenho em primeiro lugar que agradecer aos partidos da base e às lideranças que foram parceiraças. Depois, esta questão das emendas, Sérgio, você foi parlamentar. É um direito do parlamentar apresentar emendas. É legítimo o parlamentar ter o atendimento das suas emendas, o empenho e depois a execução, se a obra está sendo feita correta, etc., o pagamento. Sem dúvida. Este ano, Sérgio, foi o primeiro ano dos que eu vivi aqui em Brasília. Eu estou entrando no meu décimo ano em Brasília. Oito anos como senadora, um ano como ministra. Foi a primeira vez, nestes nove anos e um pouquinho, que aconteceu de não ter tido, por exemplo, no primeiro semestre, empenho de nenhuma emenda. Nada. Por conta da questão da crise, a presidenta foi muito rígida, muito firme, o que foi corretíssimo, porque nós tínhamos que ter mesmo esta posição. Nós não tivemos empenho de emenda de parlamentar nenhuma no primeiro semestre. Salto para as pessoas que estão em casa, não se pagou nada do que o parlamentar pediu. Nada. Nada. Zero. Zero no primeiro semestre. Para todo parlamentar. Para todos. Nós iniciamos o empenho de emendas no mês de setembro. A média dos últimos anos, se você pegar a média dos últimos anos, era na faixa de liberação até o final do ano, em média de cinco a seis, chegou até perto de sete bilhões de emendas liberadas. Este ano nós liberamos, por conta da exigência da presidência do rigor, nós não chegamos a três bi e meio. A metade. A metade, praticamente, da média. Então, eu tenho que dizer que os parlamentares foram muito responsáveis. Muito responsáveis. Porque mesmo não sendo atendido naquilo que era normal e usual, o atendimento... Então, esta barganha foi ao contrário. Ao contrário. Ao invés de eles estarem votando para receber algum tipo de benefício legal, é verdade. Legítimo. Mais político, não aconteceu. Entende? E por isso que no coquetel de encerramento e de agradecimento da presidenta aos líderes e à base, ela foi muito contundente no agradecimento, entende? E colocou, inclusive, de forma clara. Enquanto outros presidentes estão com dificuldades nos seus parlamentos, por exemplo, o Barack Obama teve uma crise mundial, praticamente, por causa da não... Os republicanos. Os republicanos, o negócio do limite do endividamento, questão do orçamento e tal. Enquanto outros estão tendo grandes dificuldades com os seus parlamentos respectivos, aqui no Brasil a responsabilidade e o apoio tem sido muito grande. E ela reconheceu, agradeceu de forma pública, de forma muito veemente, este apoio. E isso lhe fortaleceu? Totalmente. Totalmente. Porque aí foi... O pessoal disse que eu gastei muitos baldes de saliva, que poucas emendas e muitos baldes de saliva. Muita conversa ou convencimento, mas eu tenho a convicção, Sérgio, que os parlamentares, os partidos, os líderes tiveram o exato entendimento do momento econômico e político que o mundo está vivendo. E a oportunidade do Brasil. O Brasil não pode brincar. Mas nós estamos em véspera de eleições municipais. Partido Novo acabou sendo formado, alguns estão em fase de desmonte ou de desmanche, não é? Enfim, isso evidentemente deixam aqui, nas suas costas, não é? É o voroçado. Isso aqui deve estar um caldeirão, não é? Se há mexer um vespeiro, aliás, tem um formato meio próprio, não é? Ele está ali, não é? A caixinha de abelha, não é? Ministra, e a perspectiva, portanto, para esse ano, não é que esses ânimos não fiquem mais acirrados, ministra? Olha, nós vamos, estamos agora realizando as reuniões dos grupos ministeriais, e nós vamos ter, apresentar para a presidenta quais são as nossas prioridades, quais são as questões mais delicadas que nós precisamos trabalhar. Uma das questões que eu quero levar à presidenta, inclusive, é esta. É um ano eleitoral. Por ser ano eleitoral, a legislação proíbe, a partir de julho, de 1º de julho, empenho ou convênios, entende? Iniciar, né? Qualquer procedimento até a realização das eleições. Aquilo que já está iniciado, aquilo que já está conveniado, vai. Vai. Iniciar a partir de 1º de julho, não. Portanto, eu quero propor, vou levar isso como proposta à presidenta, que até como uma forma de reconhecimento da seriedade, da responsabilidade com que os parlamentares e os partidos atuaram no ano passado, que a gente pudesse ter o empenho de emendas dos parlamentares... A liberação dessas emendas. A liberação dessas emendas ainda no primeiro semestre, né? Num volume... 4 bilhões, pelo que eu estou entendendo, ministra. Eu vou chamar os comerciais, enquanto eu vou dar pra ela um produto do Laboratório Catarinense, que é maravilhoso, pra garganta e uma água. Que é fruto de Deus. Um instantinho só, nós já voltamos. Estamos de volta com o TVB, entrevista especial para as emissoras da cidade de Joinville e também de Itajaí, direto do gabinete da ministra Ideli Salvat. Ministra do bloco anterior... Primeiro, o perdão da tosse, né? Jó curada. Santa água. Essa aqui é uma tosse russa. Russa? É, porque a senhora trouxe de lá e importou. Eu cheguei, eu cheguei, né? Há poucos dias atrás. Por que a senhora foi passar férias na Rússia? Bom, deixa eu explicar, porque essa é uma outra... O meu marido é do exército, subtenente do exército, e ele é uma pessoa que, bom, é músico, tem uma facilidade para as questões, os sons e tal, e uma facilidade imensa para línguas. E ele é autodidata, ele aprendeu inicialmente sozinho o idioma russo. Que é dificílimo. Que é dificílimo, porque é um outro alfabeto, né? Exatamente. É uma coisa muito diferenciada. Não há vogais e consoantes. Não há vogais, né? É uma coisa muito diferenciada. E eu até vou contar o episódio, porque o episódio é até interessante. Como a banda da Polícia Militar estava com problemas, eu não sei direito o que era, a banda do 63BI lá de Florianópolis foi tocar numa solenidade onde o governador Luiz Henrique estava recebendo o governador da província de Samara da Rússia. E aí foi lá, fez a tocata e tal, parará, e lá pelas tantas o meu marido começou a conversar em russo com membros da delegação. E o governador de Samara viu e chamou meu marido para a mesa. Estava na mesa com o Luiz Henrique. O governador. E aí ficaram lá conversando em russo, com o Luiz Henrique, também um apaixonado pela Rússia. Porém não fala nada. Não fala nada. É um apaixonado, todos nós sabemos. E aí o meu marido recebeu um convite, uma bolsa de seis meses para fazer aperfeiçoamento lá na universidade em Samara. Não diga. Do idioma. Do idioma. Então ele morou seis meses lá em Samara. E aí quando tem oportunidade, agora nós tínhamos uma oportunidade, tínhamos 15 dias, né, então eu já tinha ido uma vez com ele e voltamos. E tal. É um país lindo, maravilhoso, uma época muito diferente, a neve, essa história toda. Gostasse dele? Eu adorei. É muito bom. Agora na tua radiografia, se tu batesse agora uma foto, né, o que que aparece nessa imagem? O que que mais te marcou? Marca mais? É. Ah, é a neve. A neve te encantou. Aquela paisagem da neve. Depois assim, a cultura é muito diferenciada da nossa, né, a força da fé ortodoxa, né, que apesar de ser cristã, mas é o ritual, as igrejas, é tudo muito diferente. E é tudo muito lindo e muito forte. E política lá? Eles estão lá num... Não, qual é o teu julgamento? Qual foi o teu julgamento? Tu gostou do que tu viu? Tu gostou das políticas públicas, das políticas sociais? Ou isso ainda te deixou um pouco assustada? Eles têm uma situação de estrutura, né, que veio da época do socialismo e tal, em termos de serviços públicos e tal, que é muito adequada, muito, pelo que eu pude ver, né, muito adequada. Agora, você não vê miséria, né, assim, não tem, até porque qualquer pessoa na miséria ali não sobrevive, né, não tem a menor condição de sobrevivência. E há uma efervescência, né, a gente percebe que há uma efervescência política atualmente na Rússia, né, eles estão lá em processo eleitoral, contestação e tal. Putin é ou não, né, fica ou sai. Mas, ministra, vamos voltar agora à nossa realidade, saindo da Rússia, passando pela sua tosse, chegando no despacho que será terá com a presidenta Dilma. E nesse seu despacho, o primeiro assunto já está na pauta, que é a questão das emendas parlamentares, e o segundo assunto da pauta, ministra. Bom, nós vamos ter, aí dos assuntos federativos, né, Sérgio, nós vamos ter algumas coisas importantes. Essa negociação do piso do magistério, né, a questão dos royalties, tudo esse assunto que eu vou ter que tocar, né, a gente vai ter que atuar, o Supremo Tribunal determinou que a distribuição do fundo de participação dos estados, a atual divisão deste fundo, encerra agora no final de 2012. Então, este é um outro debate enorme, complexo, tá, que também eu vou ter que estar atuando. E por conta do processo... Ou seja, os estados que estão recebendo pouco querem mais. Mais... E os outros não vão querer abrir um bom nesse pedaço. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. E você sabe que isso nunca é uma... Nunca é uma conta zero a zero. Nunca é uma conversa fácil. Não. Então, eu só citei aqui três assuntos que vão estar na minha pauta. Por conta das eleições, eu atendo aqui, recebo e acompanho quando a presidenta recebe governadores e prefeitos. Porque tem demandas que vêm direto aqui, outras vão para os ministérios, mas quando vêm aqui para o Palácio do Planalto, eu acompanho sempre. No ano passado, isso se diluiu ao longo do ano. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma agenda de muita... mais concentrada de governadores e prefeitos agora no primeiro semestre, até por causa da questão eleitoral e da... Como é que eu vou dizer? Da proibição legal de... As restrições legais. Das restrições. E aí, Sérgio, tem questões que a gente atua, e é importante atuar. Eu vou dar um exemplo bem concreto, inclusive, que beneficiou o Estado de Santa Catarina e beneficiou, especialmente, Joinville. Aquele empréstimo do BNDES para o binário... Dos 40 bilhões. Dos 40 bilhões. Do BNDES. Entendeu? A gente foi, atuou, nós estivemos aqui, acompanhamos as audiências, monitoramos, cobramos, entende? Da Fazenda, da Secretaria do Tesouro, para poder o recurso poder ser liberado. Havia problemas de burocracia, mas problemas de burocracia de aspecto legal, que o governo do Estado precisava resolver. Isso a gente monitorou, foi resolvido, e aí o dinheiro... E agora, pelo que eu sei, a obra deve iniciar. Daqui a 10 dias, aproximadamente. É muito importante, no caso de Itajaí, que eu sei também que aqui nós temos audiência do programa, a gente tem monitorado várias questões do interesse, questões relacionadas ao porto. Esta semana mesmo, no meu retorno ao trabalho, já fui acionada para a obra lá do porto, de recuperação do mole norte, se não me falha a memória, de que a obra andou, tem que liberar pagamentos. Então, o pessoal aciona e a gente tem que ir atrás, né? Ministra, agora vamos sair um pouquinho da esfera administrativa, enquanto a senhora ministra, e vamos falar um pouquinho sobre a Ideli Salvat, militante do PT. Aqui em Brasília, a senhora recebe, obviamente, governadores, prefeitos, deputados e senadores, sem distinção partidária. Total. Mas vai chegar em Santa Catarina que essa essência vai ter que mudar, ou não. A senhora vai nos palanques eleitorais do prefeito Carlito, do prefeito de Brusque, para citar aqui, do prefeito de oposição ou não de Itajaí e outros municípios? Sérgio, inclusive, já está pronta e já está divulgada a cartilha, né? De como é que deve ser o comportamento do governo, dos ministros, das personalidades públicas. E isso está bastante claro, e da parte da presidenta será muito cobrado, a gente já sabe que será. Mas nós temos horários que nós somos cidadãos normais, né? Final de semana, fora do horário de expediente, à noite. E eu tenho a convicção de que vou me engajar na campanha. Vou me engajar na campanha. A presidenta também vai fazer isso, nos horários que ela também tenha livre? Não sei. Esta é uma decisão que ainda eu não tenho conhecimento se ela... Ela já não bateu o martelo? Não. Ou assim, ou assado? Não, não bateu o martelo. Ministra, quando a senhora chegar... E quero lhe dizer assim, eu fiz uma conversa, inclusive esta semana, com o presidente do PT Nacional, o Rui Falcão, né? E já coloquei para ele, inclusive. Não vai ser nem no processo eleitoral. Eu já vou começar a minha atuação nos finais de semana, já. Eu já dei, no calendário de fevereiro e março, os finais de semana para o presidente Rui Falcão, que ele pode organizar a agenda minha, né? Nos finais de semana, para ajudar a construir as alianças, para ajudar a construir... Isso vale no Brasil? Brasil. Isso não é Santa Catarina para as pessoas entenderem isso. Essa é uma agenda sua de articulação nacional? Nacional. Como militante do PT. E é claro que lá em Santa Catarina, por exemplo, esta semana eu atuei no telefone, né? Com as principais lideranças do PT de Florianópolis, para tentar evitar as prévias, né? Que está marcada para dia 29, que a gente possa construir um acordo sem precisar ter prévias e encontrar a melhor solução. Então, eu vou estar envolvida e não tenho como e acho correto e legítimo que a gente atue. Agora, na minha função como ministra, aqui eu recebi esta semana o PP, o PR, o PSB e vou continuar fazendo, entende, as conversas e tal que a minha função exige, né? Ministra, o governador Raimundo Colombo vem à Brasília, é recebido pela presidenta, pelo seu gabinete, enfim, por vários e em todos que passa, leva recursos para Santa Catarina. A imprensa tem feito esses registros, né? Inclusive, agora, nesta semana, a história da estiagem, né? Exatamente, mais 10 milhões. Mais 10 milhões para os poços, né? Artesianos. Que o seu secretário executivo, Claudinei. O Claudinei. O Claudinei, o Claudinei. O Claudinei, aliás, o primeiro ministro que Joinville teve até então, né? Eu falava com ele por telefone, que atendeu o governador em exercício, etc., e liberaram os 10 milhões. Mas a minha pergunta é a seguinte, o governador vem aqui, recebe recurso federal, vai a Santa Catarina, vai especificamente a Joinville ou a Itajaí e lá ele tem aliados de oposição. Especificamente, agora, claro, quando aconteceu com a liberação dos 40 milhões. O governador chegou na Associação Comercial e Industrial de Joinville para liberar os 40 milhões, parte deles em obra do Vila Nova, acompanhado de Udo Deller, do senador Luiz Henrique da Silveira e disse que ele quer a candidatura da Tríplice Aliança com o PMDB para enfrentar e vencer o PT. Como é que a senhora vai lá no palanque se posicionar? O ex-presidente Lula disse que tinha que extirpar os democratas do nosso Estado, né? A ministra Ideli Salvat... Ele quase... Ele foi pitoniza. Ele quase previu o futuro. Foram todos com o PSD. Ministra, neste caso, a senhora vai poder brigar com o governador, dizendo que o governador aqui em Joinville é diferente, lá em Itajaí é diferente, em Brusque é diferente. Como é que vai ser esse convívio político, ministra? Olha, Luiz Sérgio... Eu estou te chamando Luiz Sérgio pela segunda vez. Eu tenho Luiz Sérgio aqui, por isso. E a mistura de Luiz Henrique com Sérgio Silva. É, deve ser. Sérgio, deixa eu lhe dizer. Na relação institucional, ou seja, quando o governador traz as demandas do Estado, os pedidos, o repasse do recurso, em tudo isto, é fundamental, entende que a gente... Mais uma vez, o perdão. É a Rússia. É a Rússia. E os problemas em Santa Catarina também, ministra. Não podemos lembrar que lá as dificuldades são maiores na saliva. Na saliva. Então, assim, na relação institucional, Sérgio, não tem... É uma exigência da presidenta normal e que ela cobra, e cobra muito, porque ela se posiciona assim. Ela tem, por exemplo, inúmeras atividades com o governador Anastasia de Minas, o Alckmin, em São Paulo, e por aí é fora. Então, não tem cabimento que a gente tenha qualquer postura diferenciada. Agora, eleição é discussão de projeto, é discussão de prática, é discussão de perspectiva, de esperança, e eu vou estar atuando. Então, eu não tenho nenhum problema de ter uma atividade institucional, entende, com o governador Colombo, né, e no meu horário, né... De expediente. De expediente, e fora do meu horário de expediente, estar no palanque defendendo que o melhor, eu continuo achando que o melhor para Joinville é continuar com a administração do Carleto Mércio. Ministra, a senhora me dizia antes do programa iniciar, de que, e eu lhe perguntava, lhe provocava, né, qual é o projeto do PT para 2014? E a sua resposta foi, passa por 2012, não é isso? Passa por 2012, é fundamental, por isso que nós estamos tão preocupados em nos organizarmos, né, nós temos algumas perspectivas, inclusive de retomada de algumas prefeituras que a gente já administrou, como é o caso, por exemplo, Blumenau, né, ali nós temos uma potencialidade de retomada, retomar, né... Com uma mulher, talvez... Com uma mulher, provavelmente com a Ana Paula, né... Talvez tenhamos possibilidade também de retomar em Chapecó, né, ali nós tivemos um episódio muito lamentável, né, do assassinato ali do nosso ex-vereador, né, foi algo que ainda não está elucidado, que tem fortes indícios de ter tido... Políticos. Questões políticas, né... Então, Sérgio, para nós é uma situação, porque você veja bem, se nós tivermos potencialidade, né, de manter Joinville, reconquistar Blumenau ou Chapecó, é uma situação que nos dá um patamar para 2014 de uma... em uma determinada situação. Se isto não for possível, mas compensarmos com outras, por exemplo, a manutenção de Brusque, a manutenção de Gaspar, a manutenção de Laguna, né, outras... São Miguel do Oeste, Concórdia, que são municípios de médio porte, né, que a gente administra. Então, também... Então, vai depender... 2014 vai depender de 2014. O PT de Santa Catarina tem três correntes, duas um pouco mais bem definidas e uma, uma terceira, já um pouco mais frágil na sua estruturação, né. A senhora acredita que em 2012 isso possa juntar um pouco mais ou vai manter essas distâncias abissais? Olha, Sérgio, eu acredito que a necessidade faz a unidade, né. Normalmente a necessidade ajuda muito a construir a unidade. Porque quando todos brigam ou exigem ou têm dificuldade de entendimento, o resultado é ruim para todos. Não tem quem se beneficie de uma briga, né. Foi o que aconteceu na sua eleição para o governo do Estado, na sua opinião? Na minha eleição para o governo do Estado, acho que nós tivemos vários ingredientes, né. Esse foi um deles? Uma pequena parte, sim, né. Então, mas, por isso que eu acredito que, como a nossa perspectiva para 2014 passa obrigatoriamente pelo nosso crescimento, pelo nosso fortalecimento de 2012, eu acredito no juízo, né. Eu estou acreditando no juízo da rapaziada. Que não seja o juízo final. Não, não pode ser o juízo final e não será. Ministra, eu agora saio um pouco da política e vou para a cidadã, para a mulher dele salvate. Brasília é uma terra que consome as pessoas, fisicamente falando, intelectualmente, né. Máquina de moer carlinhos. Isso, o que a ministra, quando fecha o gabinete, faz para se divertir, para tirar de lazer? O que ela faz fora do palácio? Aqui em Brasília, praticamente nada, né. Primeiro que a gente sai muito tarde daqui. Normalmente aqui a gente não sai antes das nove, dez horas da noite, né. Já teve dia de sair, uma da manhã, então é muito pouco, sobra muito pouco tempo, né. Então é, é o marido, né. A gente vai, às vezes, ouvir um pouco de música, dar uma passeada. Ossas de comida? És boa cozinheira que eu sei. Aí, ele também, então a gente faz um revezamento ali no fogão, né, então fica um pouco isso. Em termos de convivência aqui, de vez em quando é o Paulo Bernardo e a Gleice, né, a gente toma um vinho junto, né, e tal. Vocês têm uma relação, além de profissional, pela aproximação, também têm pessoal. O Gilbertinho, por exemplo, que é o nosso outro parceiro de quarto andar, né, que é o trio do quarto andar, né, eu, a Gleice e o Gilberto. Então, nós temos uma relação mais antiga, tanto que o Gilberto, por exemplo, foi quem celebrou, né, o casamento meu de Figueiredo, né, então é uma história um pouquinho bonita aí nossa aí do nosso período, né. Então, para nós, aqui em Brasília é pouco. É lá em Florianópolis, né, quando eu volto, aí é neto, é os filhos, é os amigos. Se alguém quiser te convidar para vir na casa, para os tuis jantares, qual é o prato que tu gostas? Eu vou agradar a ministra e dele, vou fazer o que, mulher? Não sei, vou perguntar primeiro. Feijão. O que? É mesmo? Feijão. Feijão. Verdade isso. Tanto que é o seguinte, quando eu cheguei... Não, também só a campanheira será do ministro. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, quando eu cheguei da viagem, agora assim, a primeira tarefa que eu dei para o Figueiredo, você me arranja de feijão, que eu estava há 15 dias sem comer feijão. É a comida que eu mais gosto. Livro? Tu eras uma apaixonada, continuas, ainda tens tempo? Eu continuo, continuo. Por exemplo, na viagem eu li dois. Quais? Eu li do Mário Vargas Lossa, o Cadernos de Dom Rigoberto, né, e li da Isabel Allende, por coincidência, o Caderno de Maia. Eu não preciso perguntar as origens e as razões desta forma literária de curtir, né? Ministra, quero lhe agradecer de coração muito esse espaço na sua agenda. A sua assessora de imprensa, Ana, está aqui ao lado, apavorada. Apavorada, por causa do horário. A senhora já quebrou três outras agendas enquanto nós estávamos conversando. Muito obrigado pelo carinho, pela forma e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Sérgio, e queria aproveitar a audiência maravilhosa que o programa tem, para mandar também o meu abraço, o meu carinho, o meu desejo de um 2012 maravilhoso para todos nós. É um ano que tem muitas oportunidades para o Brasil e para os brasileiros. E eu espero estar aqui ajudando a gente a concretizar essas coisas boas para todos nós. Muito obrigado, ministra. A vocês que nos acompanharam até esse momento, em Joinville, em Itajaí, Itajaí e Joinville. Até a próxima entrevista do TVBé Especial, com mais uma personalidade, estará aqui desfilando na sua casa. Até lá. Quem investe em cultura, acredita no futuro. Nosso apoio cultural. TVBé Especial, com mais uma personalidade, estará aqui desfilando na sua casa. Compre em até dez vezes na nova loja do Itaú.